Temos aí 15 pessoas presentes na sala. Então, vamos começar. Mandar mensagem. Senão a gente perde muito. Já são... Já passou 10 minutos, né, gente? Tem um limite aí. Senão a gente não consegue terminar. Fica naquela correria. Né, meus amores? Temos agora... Quem começou a culpar por de que conhecia uma pessoa muito importante foi tu. Foi, mas foi só pra distrair passar o tempo. Aí ficou muito. Aí eu decordo. Foi você. Não, pra esperar mais alguém entrar, né? Já temos 17, ó. 18. Já deu uma entrada, viu? É só pra gente dar uma distraída aí. Então, hoje a gente vai falar sobre o sistema endócrino, né? Que, como todos os outros sistemas, é um sistema super importante pro funcionamento do nosso corpo, tá? Os animais também têm... Os outros os animais, né? Os outros mamíferos também têm sistema endócrino, né? Então, os nossos cachorrinhos de casa também podem ser diabéticos, né? Também podem ter aí problemas de tireoide, de outras coisas, como nós humanos, tá? Então, todos os mamíferos também têm sistema endócrino e sofrem aí de algumas, né? Podem sofrer de distúrbios desse sistema, tá? O sistema endócrino... O sistema endócrino... Tomamíferos? As aves têm outros tipos de órgãos, tá? Mas elas também podem sofrer disfunções hormonais. Répteis, eu nunca vi trabalho sobre sistema hormonal de répteis. Até porque, como eles são de sangue frio, né? Considerados aí de sangue frio. A única coisa... A única coisa que eu me lembro bem da zoologia era que a... A determinação do sexo no réptil, né? Se vai nascer menino ou menina é por causa da temperatura. Aham, sim, sim. E até uma discussão, por exemplo, sobre aquecimento global, né? É que a probabilidade de só nascer fêmeas e, com isso, não ter mais a reprodução de determinadas espécies, como de tartarugas marinhas. Se não me engano, as fêmeas nascem numa temperatura maior, né? É, os machos precisam ficar num ambiente mais frio para nascerem... Os ovos para nascerem machos, tá? Mas aves tem um tipo de sistema... Tem sistema endócrino, porque já são animais considerados de sangue quente, né? Os animais endotérmicos que controlam sua própria temperatura e os mamíferos vão ter todas essas glândulas que a gente vai ver hoje, tá? Então, se a gente abrir uma vaca, um cavalo, um cachorro, a gente vai ver que eles têm tireoides, que eles têm supra-renais, que eles têm ovários, que eles têm testículos, que eles têm pâncreas e que eles têm lá a hipófise e a glândula pineal, tá? Essas glândulas, elas estão distribuídas por todo o nosso corpo, né? Então, tem glândula desde o nosso cérebro até a virilha, né? Então, só não tem na perna, que não tem glândula, né? Mas no nosso tronco aqui, da cabeça até o final do tronco, até a nossa virilha, a gente tem uma série de glândulas que vão estar secretando substâncias, né? Para diferentes controles aí do nosso corpo. Deixa eu ver se tem mais alguém querendo entrar aqui. Não. Estamos em 20. Então, eu vou pôr aqui para projetar, para poder ficar maiorzinho e bonitinho e a gente enxergar. Então, uma coisa que é importante a gente relembrar, gente, é que quando a gente estudou o sistema epitelial, sistema epitelial, tecido epitelial, a gente viu que as glândulas, né? O tecido epitelial, ele tem as glândulas, né? Ele é o que compõe as glândulas. Então, o sistema endócrino, esses órgãos, eles vão ter tecido epitelial e a gente tinha três tipos de glândulas, né? Quando a gente estudou lá a tecido epitelial. As glândulas endócrinas, né? São aquelas que vão eliminar a secreção diretamente na corrente sanguínea, só que elas não vão ter dutos ou canais, né? Pelos capilares ali, ela vai passar essas substâncias para a corrente sanguínea. As exócrinas são aquelas que apresentam canais ou ductos, né? Para atingir o local onde ela servem ser eliminada, como é o caso das glândulas salivares, né? As nossas glândulas salivares, elas são glândulas exócrinas, porque elas vão expelir saliva. Então, tem um ducto aqui, né? No nosso tecido, dentro da nossa boca, que expele a saliva para que umideça o alimento e já inicie a digestão. E as glândulas mistas, que são aquelas que possuem porção endócrina e porção exócrina, que é o caso do pâncreas, né? Então, o pâncreas vai liberar sucos entéricos, mas também vai liberar insulina e glucagon pela glândula endócrina, né? Então, sem ducto e com ducto, né? E o sistema endócrino, então, ele é formado pelas glândulas endócrinas. Então, são aquelas que vão eliminar a secreção na corrente sanguínea e não vão apresentar ductos ou canais. Então, ela não tem um caninho, né? Por transporte ali, por difusão, ela vai passar essas substâncias para dentro da corrente sanguínea, para dentro das veias e das artérias. Então, quando a gente precisa, por exemplo, a gente está com alguma desregulação hormonal, um exame que a gente faz é verificar como é que está a questão da dosagem hormonal pelo sangue. Então, a gente vai no laboratório, cole lá uma série de tubinhos de sangue, justamente porque esse hormônio a gente vai encontrar no sangue, né? Alguns hormônios a gente pode encontrar na urina, mas a maioria deles eles vão estar dissolvidos no sangue, tá? Tudo bem até aqui, gente? Aham, sim. Sim? Então, quem é o sistema endócrino? Então, o sistema endócrino é formado pelas glândulas endócrinas. Então, essas glândulas que não têm os ductos, né? A função, controlar os outros sistemas corporais. Então, o sistema endócrino vai controlar aí a nossa reprodução, a nossa digestão, a nossa respiração e uma série de outras coisas que estão aí no nosso corpo, né? E quais vão ser os mensageiros dessas informações que as glândulas endócrinas estão produzindo? Então, vão ser os hormônios, né? Então, os hormônios é o mensageiro químico aí do sistema endócrino, né? No sistema nervoso, o mensageiro era os neurotransmissores e os neurônios. Boa lembrança, Bruno, né? Porque a professora tá hora que ela dá uns lápis e esquece o nome das coisas. Eu tô aqui com aquela célula na cabeça. Já no sistema endócrino, o nosso mensageiro químico são os hormônios, tá? Os hormônios têm uma característica muito importante. O neurônio, né? E os neurotransmissores lá no sistema nervoso, eles têm uma resposta rápida, né? Já os hormônios, eles fornecem uma resposta mais lenta, né? Então, ele é excretado pra corrente sanguínea e a resposta dele é mais lenta. Só que a diferença, né? Pro sistema, pro neurônio e pros neurotransmissores é que a duração dessa resposta é maior e há um menor consumo de energia. Então, por isso que algumas substâncias, alguns controles corporais aí são hormônios e não são neurotransmissores, tá? E elas vão percorrer, né? Os hormônios, eles vão percorrer a corrente sanguínea até a célula-alvo. Então, uma outra coisa importante... Oi, Isaac. Você pode repetir essa parte que você falou dos hormônios que eles gastam menos energia do que os neurotransmissores? Sim, eles gastam menos energia porque eles conseguem eles conseguem passar a membrana, aquela membrana da bicamada lá fosfolipídica que a gente estudou lá pra trás, né? E ele atinge, né? Ele só vai agir quando ele achar a célula-alvo dele, né? Então, o sistema, os neurotransmissores do sistema nervoso, ele não é tão, vamos colocar, tão específico. quanto os hormônios, tá? Então, os hormônios, ele vai percorrer a corrente sanguínea... Da onde ele é produzido, ele vai percorrer a corrente sanguínea até a célula que ele precisa atingir pra controlar ali, pra dar a informação do fazer, do não fazer, do parar, do não parar, tá? E esses hormônios, eles vão atuar na célula... Oi? Esses hormônios são produzidos nas glândulas endócrinas, né? Nas glândulas endócrinas, tá? As glândulas exócrinas não produzem hormônios, tá, gente? Tá. Por exemplo, saliva não é um hormônio, tá? Mas saliva é produzido pelas glândulas salivares, que são glândulas exócrinas. Teve uma questão na prova que eu fiquei na dúvida, assim, demais. Eu falava de um... Ah, eu não lembro direito, só que dava a opção de zumor. Aí eu fiquei pensando nas glândulas doríparas. Só que elas não produzem hormônios, essas coisas. Produzem? Elas não produzem hormônios, mas elas podem excretar hormônios. Eu pensei na salimonte, ela era 90% água. Eu falei, acho que não. Água? É água? É isso? Eu acho que sim. Salimente é água. É, então, eu fiquei pensando... É uma água adaptada. Não, mas a maior parte dela é água. Aí eu fiquei pensando, ah, não pode ser essa. Não dá pra ser essa. Exatamente, eu fiquei assim também. Então, sim? Então, as glândulas endócrinas vão secretar hormônios. Esses hormônios, eles vão atuar nas células, nos órgãos e também em outras glândulas, tá? Então, que é o caso da hipófise, né? Que é a glândula que fica aqui dentro do cérebro, é de baixo, na verdade, aqui do que a gente chama de cérebro, né? Na parte da cabeça. É no hipotálamo? É, ela também pode ser chamada de hipófise. Ela fica debaixo do hipotálamo, não é? É, ela fica debaixo do hipotálamo. É, e ela também, né? Então, esses hormônios, elas podem, os hormônios podem ir nas células, nos órgãos ou também controlar outras glândulas. Então, mandar um hormônio, hormônio 1 lá pra uma glândula 2 fabricar um hormônio 2, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho mais detalhadamente. E os hormônios, eles são específicos, então eles vão atingir, né? Serem usados pra determinadas funções e em determinados tecidos e eles vão ter origem proteica ou lipídica. Por isso que eles conseguem atravessar, né? a camada ali e se ligar à camada das células, né? A bicamada fosso-lipídica, porque ele é composto ou por proteína ou por lipídios. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Uhum. Professora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Fala. Um ser humano sem glândulas, ele sobrevive? sem nenhuma. Conforme nenhuma, Isaac. Não, porque ele não vai crescer, por exemplo, né? A gente precisa, o sistema imune não vai ter resposta, porque não tem hormônio que provoque a resposta do sistema imune. Tá? Mas você pode nascer ou perder alguma glândula, ter algum problema, né? Mas dá pra viver sem algumas. Mas não dá pra viver sem todas. remédio, não dá? Oi? Dá pra ir por com remédio, não dá? Sim. Algumas delas. Por exemplo, se você teve câncer de tireoide e precisou tirar a tireoide, tá? Você consegue viver com os remédios, né? Então, os remédios vão fazer a ação do hormônio que a tireoide fabricaria naturalmente, tá? Por exemplo, você sofreu um acidente e perdeu pâncreas, tá? Que é onde produz insulina, glucagon. A pessoa consegue viver tomando, né? Insulina e o glucagon sintético via oral, né? Ou via injetável, tá? Mas sem todas as glândulas, não dá pra viver, tá bom? Então, quanto à composição dos hormônios, né? A gente viu que eles têm origem proteica ou lipídica, né? Então, a gente pode ter hormônios, que são hormônios peptídeos, tá? Que vão ser sintetizados e processados nos ribossomos, né? Que é aquela organela lá que a gente encontra tanto em célula procariótica quanto em eucariótica, tá? E os hormônios, né? Que são de origem peptídica, são a insulina, o glucagon e todos aqueles que são secretados pela hipófise e pelo hipotálamo, tá? Os hormônios esteroides são aqueles sintetizados a partir de colesterol, então são hormônios lipídicos, né? Que são aí os hormônios sexuais e o cortisol, tá? Os peptídeos são proteínas, os esteroides são lipídicos, tá? Oi, Lívia. O que que é o cortisol? O cortisol é um hormônio usado que a gente tem pra... pra gente... Na verdade, o cortisol, ele... Quando a gente tá muito nervoso... Não, não tá ligado à visão, não. Pode estar ligado à visão porque é um hormônio de fuga, né? Então, ele desperta coisas no corpo pra gente fugir do que pode ser ruim pra gente. Ah, quando a gente tava falando do sistema nervoso, você falou de alguma coisa também sobre isso. Sim, o cortisol é um desses hormônios. Na apostila de vocês, gente, tem bastante dados sobre isso, mas eu fiz uma listinha, tá? Onde cada hormônio é secretado e qual é a função dele, tá? Depois eu vou postar lá na Escola Web também. E os hormônios que são de origem amina, né? Que são aminoácidos, que estão aí... Ou são a base de triptofano ou tirosina, né? Que é o caso aí da adrenalina e da tiroxina, tá? O grupo amina, o aminoácido, também é de origem proteica, tá? Mas o que a gente precisa saber aí, né? Lembrar direitinho... Opa! Eu fui mexer no negócio que saiu. É que eles têm origem lipídica ou proteica, tá? Então, o sistema endócrino, né? A gente tem aqui o hipotálamo e a hipófise, tá? Essas glândulas, elas ficam juntas, tá? Elas estão perto uma da outra aqui na cabeça, tá? Elas estão uma coladinha na outra, tanto o hipotálamo quanto a hipófise e eu tenho a glândula pineal, tá? Que aí, né? Tem uma série de fake news sobre aquela questão da gente ter que medir a temperatura pela testa, né? Com aquele revolvinho de temperatura, né? O termômetro à distância, né? É uma fake news, né, gente? Não há aquele raiozinho, aquele infravermelho que sai da pistola, não consegue chegar na glândula pineal, tá? Eu sabia que isso era mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Tá? Isso é mentira, isso é uma fake news. A minha ex-aluna lá, doutora, doutora, que trabalha com glândula pineal, já gravou vários vídeos dizendo isso e já me mandou mensagem aqui falando prof, não acredita nisso. Realmente, gente, a glândula tá aqui atrás da cabeça, né? Protegida pelo cérebro, protegida totalmente pelo cérebro aqui, ó. Tá toda recoberta. A gente já estudou isso, que tem crânio de osso, tem três membranas, né? Três meninges. Então, aquele negócio tinha que ser muito, muito forte pra conseguir entrar e causar algum problema na glândula pineal. Só faltava. Só faltava por a terra. Sim. Quando, eu não sei, quando precisa fazer cirurgia, né? Que precisa abrir a cabeça, como sempre passa lá no Gresanato, me lembrando de vocês, pra atingir a glândula pineal, gente, tem que fazer um baita estudo de geometria, lá, o médico tem que sentar e fazer um baita estudo de geometria pra conseguir marcar realmente onde ele precisa cortar, tá? E quando vai fazer cirurgia, tem que fazer cirurgia por baixo, né? Não pode entrar por cima. Eles, é bem, é uma coisa bem complexa. Então, aquele revolvinho não vai queimar a nossa glândula pineal, não, tá, gente? A glândula pineal é uma glândula muito importante, tá, porque é a glândula que regula o nosso sono, né, que a gente vai ver daqui a pouco mais pra frente em cada detalhe de cada glândula, tá? A gente tem também as glândulas tireoides e paratireoides que estão aqui nessa região do pescoço, né, aqui na, em volta da traqueia. Nos meninos, isso às vezes é um pouco mais proeminente por causa do, do pomo de adão, tá, são glândulas importantíssimas pra controle de cálcio, pra controle de digestão do nosso metabolismo em geral, tá, é uma glândula que dá pra viver sem se a gente tiver algum problema, mas a gente vai precisar tomar medicamentos pro resto da vida, tá? O pâncreas é a outra glândula muito importante do nosso sistema endócrino, as suprarrenais que a gente já viu quando a gente estudou o sistema renal e os ovários, no caso das mulheres, né, os testículos no caso dos homens e a placenta durante a gravidez também é um componente do sistema endócrino, tá? Nossa! E uma outra coisa importante a se falar que alguns livros, né, e lá no ensino superior também se, 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 se considera o fígado também como parte do sistema endócrino, tá? E tem um outro órgãozinho aqui que também fica próximo às glândulas tireoides, tá? Que é o timo, tá? Que a gente vai perdendo esse órgão ao longo do nosso crescimento, tá? Então quando a gente é criança, esse timo é bem grande e a gente vai crescendo, o nosso sistema imune já começa a trabalhar com outros órgãos e o timo, ele fica vestigial, ele se reduz bastante, ele tá localizado entre as glândulas tireoides aqui e o pulmão, tá? Esse meio aqui é onde a gente pega perto da traqueia, que é um outro órgão que às vezes é considerado em alguns livros e lá no ensino superior como sistema endócrino é que no ensino médio as mais importantes, né? São essas. Não se considera muito a questão do sistema digestivo, né? As glândulas do sistema digestivo e a questão do timo, tá? Mas é importante a gente saber porque eu já vi questão que cobra, que acabou cobrando coisas relacionadas às glândulas do sistema digestivo, no caso, o fígado e o timo lá do sistema imune, tá? Quando a gente é criança. Depois que a gente cresce, depois de uns 20 anos, o timo realmente ele fica vestigial, tá? A gente tem uma diferença, né? Aí entre as glândulas do sistema endócrino do homem e da mulher, né? Então, a diferença é justamente os testículos nos homens, os ovários nas mulheres, né? Aí mais uma pergunta, perguntas do Isaac, né? Professora, aquela pergunta lá do perder as glândulas, né? Mas a minha mãe, depois que me teve, foi lá e tirou os ovários pra não ficar mais grávida. E ela vive bem sem os ovários. Sim, a pessoa vive bem sem os ovários, tá? Algumas mulheres precisam fazer reposição hormonal. Ah, mas prof... E elas tirarem os ovários muito novas. Oi? Ô, prof, mas tipo assim, o ovário é uma coisa que conforme vai passando o tempo, a mulher vai secando, sim, sim. Aí a gente entra, né? As mulheres entram na menopausa. A gente já viu isso lá quando a gente do ovulogênese, né? Mas os ovários são importantes, né? Pro desenvolvimento até uma determinada época da vida das mulheres, tá? Lógico que ele vai sumindo, como a Bruna bem lembrou depois, né? Ele vai perdendo a capacidade dele, mas a questão hormonal, né? Que ele fabrica é importante pra manutenção, tá? Então, por exemplo, alguém que teve menopausa precoce, tá? As mulheres comumente entram na menopausa depois dos 50 anos, tá? Mas eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela entrou na menopausa aos 27, tá? Uma coisa que ela não podia ter era filho, tá? E essa questão, lógico que ela não podia ter filhos porque o ovário já não produzia mais óvulos. E o que que acontece? Ela pode desenvolver, por exemplo, uma osteoporose mais cedo, tá? Porque os ovários já não fabricam os hormônios que regulam essa questão do cálcio no corpo, tá? Então, tem esse problema de viver sem. A mesma coisa dos homens, né? Posso viver sem o testículo? Por exemplo, alguém que teve câncer do testículo ou sofreu um acidente que teve que cortar o testículo. Dá pra viver sem. Mas sempre precisa ser feito, né, exames hormonais pra saber se não tá faltando nada que controla outra parte do nosso corpo, tá? No caso das mulheres, a questão da menopausa precoce pode causar osteoporoses e outros problemas hormonais aí na fase, na terceira idade, né, na idade do idoso, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre fazer controles, né, principalmente quem perdeu alguma dessas glândulas, tá? O timo tá aqui, né, então ele fica bem no meio da traqueia aqui, entre os pulmões e a traqueia, tá? Ele vai se reduzir ao longo do nosso desenvolvimento, como eu já disse, tá? Então, continuando. Então, a hipófise, né, que é essa glândulazinha aqui, né, é a glândula mãe, né, considerada aí pela ciência glândula mãe ou glândula mestre, tá? Ela produz e secreta vários hormônios, tá? Então, a gente vê que tem uma série de hormônios aí pra baixo da nossa apresentação e ela regula outras glândulas com esses hormônios ou ela atua diretamente em alguma, algum órgão, tá? A hipófise, ela é dividida em duas partes, tá? A parte anterior e a parte posterior, tá? A parte anterior, que é a adeno hipófise, ela produz hormônios, tá? Como o tireoestimulante, que é o hormônio que vai, né, vai sair da hipófise e vai pra tireoide, o adeno corticotrófico, a prolactina, que tá ligada à questão da produção de leite na gestante, o folículo estimulante, que é pra produção de óvulos, o luteinizante e uma série de outros hormônios, tá? Já a neurohipófise, que é a porção posterior da hipófise, ela vai armazenar hormônios, tá? Como é o caso da ocitocina, que tem uma série de funções, principalmente lá no parto, né, pra favorecer o parto, e o hormônio antidiurético, que a gente já estudou um pouco lá no sistema renal, e é controlada, né, a neurohipófise, ela é controlada pelo hipotálamo e por impulsos nervosos, por isso que ela é chamada de neurohipófise também, tá? Então, uma produz, né, uma parte da hipófise produz os hormônios e a outra armazena esses hormônios e joga isso pra corrente sanguínea, né, manda isso, envia isso pra corrente sanguínea, tá? Alguém vai falar pra mim assim, professor é um monte de nome enlouquecedor, né? Realmente, o sistema endócrino, eu acho que é um dos que tem mais nome, tá? Mas não é um assunto tão longo, tá? Não é um assunto tão longo, mas ele tem muito nome, tá? E algumas provas... Seria discoso, mas gostoso. É, e algumas provas cobram assim, por exemplo, a hipófise produz qual hormônio, tá? Então, a gente precisa ter uma ideia aí de qual hormônio é fabricado em cada lugar, tá? Pra poder responder algumas questões, tá? Então, a hipófise, né? Então, eu tenho aqui a adenohipófise e a neurohipófise, tá? Então, uma produz e a outra armazena. Então, o hipotálamo, ele vai mandar a informação, né? De qual hormônio tá faltando